Ô borracha, ajuda a nós aí, pai! O Marcelo é agora! Bom, galerinha, tá começando mais um vídeo do colecionador especial. Esses são os meus unbox da caixa postal. O colecionador, tá sabendo não, pai? Agora o canal do colecionador tem caixa postal. Você pode estar enviando seu presente, seu item de proscrição, sua lembrancinha, não dá nada. E é claro, a gente tá completando o full set do Nintendo Wii U. E ao final do vídeo eu vou mostrar aqui alguns jogos, né? E quantos jogos agora eu já tenho de Nintendo Wii U. Então se você quer saber, quer descobrir o que tem dentro dessas caixas aqui, bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Opa, é aqui agora a gente vai começar. Vamos abrir essa caixinha pequena? Bom, vamos deixar outra caixa aqui atrapalhando aqui com sucesso. Essa daqui é do Flávio. Salve, Flávio! Flávio Gabriel da Silva. Ele mandou aqui, ó, pra nós aqui na caixa postal o colecionador aqui, ó. Colecionador, o que que é isso aqui? Bom, deixa eu abrir primeiro, pai, pra depois eu falar o que que é, né? E a galera que tá acompanhando o canal do colecionador, eu vou deixar um card aqui, ó, que é do programa Alô Tectoy, né? Com o U Colecionador. É um programa na rádio Tectoy, é um programa Alô Tectoy Games, né? Programa relacionado a games, né? Músicas, dicas de jogos, notícias do mundo do videogame. E é toda sexta-feira, nove horas da noite, tá? Então se você tá fazendo nada aí não, pai, ó, conecta com a gente lá na rádio lá da Tectoy, pede a sua música lá que tá bem legal, mano. Toda sexta-feira tá bombando a audiência, mano. Bom, e aí a gente chega aqui, ó, abriu aqui, ó, vamos ver, vamos ver. Bem embalado. Mano, eu gosto assim, pai, quando embala, bem embalado. Vem no papelãozinho e vem no plástico bolho aqui, ó. Tá tudo cotelado, ó. A gente tira aqui, beleza, tá aqui a caixinha, tá aqui a nota fiscal dos correios aqui. E aí a gente vem aqui, ó, abre aqui, vamos ver. Ó, tá bem embalado. É pra aplaudir de pé, borracha! Cê é doido, filho, ó. Meu irmão, ó. Olha só, pai, ó. Joguinho do Transformers do Nintendo Wii U, pai. Ó. Nós vamos completar o full set do Nintendo Wii U, filho. E pode aplaudir de pé, mano. Vamos ver, ó. Aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Rizy T. Guardiões. Achei isso mesmo? Rizy T. Guardiões, ó. Olha aí, ó. Mais um joguinho de Nintendo Wii U aqui, ó. E o outro jogo aqui, que é o Ben 10 Omniverse 2, ó. São três jogos de Nintendo Wii U, né. Mas pro final do vídeo, eu vou mostrar eles detalhadamente, né. E também eu vou dar uma conferida aqui, mas eu vou mostrar pra vocês. Agora, vamos abrir a próxima caixa. Ó, pai, agora, pra você que tá acompanhando o canal, eu vou pedir pra você, ó, se inscrever aqui agora. Mas se inscreve agora, pai, pra dar essa força pra gente aí. Nós estamos na luta todo dia aí, ó. Então não dá nada. E outra, curte esse vídeo aqui, compartilha com os amigos aí. Falou, o colecionador é maluco, pai. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos ver o que a gente encontrou aqui. Aqui na caixinha, tá. Deixa eu ver aqui. E pra outra aqui do outro lado aqui, ó. Agora vem, desdobra. Esse aqui o vendedor me mandou, parece que ele mandou bem embalado, pai. Ó, vou colocar aqui, ó. Eu gosto assim, ó, quando os vendedores mandam tudo bem embaladinho. Eu vou deixar um card pra vocês aqui, ó, das minhas últimas feiras do rolo. Cara, os vídeos da feira do rolo tá bombando, pai. Isso é duro, ó. E eu tô gostando do negócio dos vídeos da feira do rolo, porque traz bastante inscrito pro canal, sabia? Tem muita gente que curte o conteúdo, mas não sabia que a gente fazia conteúdo, né? Ainda vai... Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Olha aí, pai! Agora a gente conseguiu, ó. Desembalando aqui o negócio, é bem embalado, hein, pai? Vamos colocar aqui, ó. Virou. Aqui vem o plástico, né? Inclusive até o plástico tá grudado na caixa, né? Então, a gente joga aqui pro lado aqui. Vamos ver aqui, ó. Ó, bem embaladinho aqui, ó. Vem aqui dentro da caixa, tal. Bonitinho. Caixa vazia aqui. Joga a caixa pra lá também. A gente desembala. Vamos ver, vamos ver. Ó, meu irmão! Olha que bagunho louco, mano, ó. Em 3, 2, 1... Shhh! Ó! Novo item do O Colecionador! Perfeito! Olha aí, borracha! Chegou o meu novo item! É um controle de 6 botões da Retrobit, tá? Mano, ele brilha muito louco, né? Ele tem a aba aqui, um papelão duro, resistente, né? A lateralzinha dele, ele tá lacrado, pai. Você é doido, mano? Ó! Bonitinho, zeradinho. Aí você me pergunta assim, o colecionador, mas você não comprou um desse esses dias, tal, ou não sei o quê? Sim! A gente comprou uma versão da Retrobit, que é Bluetooth, né? De 8 botões, né? É bem legal. Só que esse controlezinha aqui, em especial, ele é irmão desse controle aqui, que é a edição especial Câncer de Mama. E todos esses controles, eles foram feitos através desse controle, que é a versão de 30 anos atrás, né? Então eu já tô agregando aqui mais um pra minha coleção, né? O modelo original de 30 anos atrás, a versão Bluetooth, que é a mais moderna, um azul, que é réplica desse, e a versão especial de Câncer de Mama, né? Que esse aqui só foram 2 mil unidades vendidas em todo o mundo. Esse aqui eu não sei se foram 2 mil também, tal, esse aqui eu sei que não é, né? Agora esse aqui, esse é 2 mil, esse aqui eu não tenho certeza, né? Vamos conferir agora os joguinhos de Nintendo Wii U. E aqui, antes de eu mostrar esses três joguinhos aqui, eu vou pedir pra você clicar nesse card, pra você assistir na sequência aqui, ó, a minha sala gamer, que eu fiz um vídeo mostrando toda a sala, e cara, simplesmente incrível. E aí chegou aqui pra mim, ó, He's of the Guardians, e o Ben 10, é, Omniverse 2, né? Tudo completinho, bonitinho. Senhor Flávio, olha isso aqui, pai! Isso aqui não tava no combinado não, borracha, olha, 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 mas rapaz, dá pra ver o Omnitrix ali, ó, na mão do boneco ali, tá vendo ali o Omnitrix? Não dá nada. Bom, tem uma variazinha aqui, mas, é, tá completinho aqui, bonitinho, com o manualzinho e tal, e eu acredito que esteja tudo funcionando, depois vai tudo pra teste aqui. Colecionador, quantos jogos de Nintendo Wii U você tem? Eu não sei, pai, mas a gente vai contar agora. Caras, agora chegou a hora da verdade, eu vou deixar pra vocês aqui, ó, mais um card aqui, que é do meu quarto gamer aqui, que eu mostrei esse quarto todinho aqui, né, e é claro, tem aqui a minha coleção do Nintendo Wii U, nós vamos completar o full set do Nintendo Wii U, né, quando que eu vou completar, eu não sei, tá? Colecionador, quanto que você pagou? Olha, aqui tem a caixa postal, o colecionador, se você não tá sabendo, o canal tem caixa postal, tá? Alguns jogos eu ganhei de presente, de uma galera aí que me mandou, na caixa postal, quando você for enviar alguma coisa, na caixa postal, me avisa, assim eu sei o dia certo, que eu vou lá buscar no correio, tá? E outros eu comprei, a maioria, eu paguei de 30 a 50 reais, eu não tô pagando mais do que isso. Colecionador, como que você quer completar, o full set, sem gastar dinheiro, né? É bem simples, pai, a gente compra de lote, e aí, eu tô pagando, é, um precinho de 30, 40, 50 reais, pegando de 5, 6, de uma vez, que sai mais em conta. Então, os vendedores que tem pra vender, nessa situação que eu citei, pode até me procurar, até no meu último vídeo, eu falei, veio um monte de gente vendendo um jogo de 300, 400, 500, jogo que é 30 a conta, o cara pedindo 80 pra mim, eu falei, ô borracha, mas tá mais caro que no mercado livre, pai? Bom, esse aqui foi o meu último jogo da Barbie, né? Que eu mostrei aqui no, no, no canal, aqui no último vídeo do colecionador, o Transformers que acabou de chegar, o Hease of Guardiões, o Omniverse do Ben 10 2, e esse último aqui que é o Monster Hunter 3, esse aqui foram os meus joguinhos, né? E esse aqui foi o meu, esse aqui ó, esse aqui foi o meu novo controle, tá? Colecionador, quantos jogos você tem? A gente tem exatamente 32 jogos, tá? E tudo isso num período de 20 dias, eu tinha 7, agora eu tenho 32, eu consegui 25 jogos em 20 dias, né? Isso é um recorde, eu falei, caramba borracha, é pra aplaudir de pé, quero agradecer a todo mundo, colecionador, por que que você não mostra esses jogos que estão aqui? Que eu tô preparando esses jogos pra um outro vídeo, pai, então é isso, tá? Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, para mais funset de qualidade e unbox emocionantes, considere-se se tornar um membro do canal, ou então ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador, mas ajuda aí pai, quanto mais rápido a gente terminar o funset do Wii U, a gente começa outro borracha. Olha aí pai, só quem é inscrito fiel do canal do colecionador, acompanha o vídeo até o final, vou revelar pra vocês, eu paguei 120 reais, né? Nesses três jogos aqui na mão do Flávio, valeu Flávio, brigadão, um abraço aí, tamo junto aí, e pra você que é inscrito fiel, né? Põe no comentário, hashtag 120 Flávio, essa hashtag a gente vai utilizar ela, em sorteio nas lives do canal, hein? Mano, tô calmo velho, aqui é muito macho pai, não dá nada.